emissoras do rádio. Boletim Conexão desse dia quatro de janeiro de dois mil e vinte e três quarta-feira dia mundial do Braili. Previsão do tempo com informações do Centro de Ciências Atmosféricas da Unifei. Pra essa quarta-feira entre muitas nuvens o sol faz rápidas aparições. Há previsão de chuva ao longo do dia com intensidade moderada forte acompanhada de temporais e trovoadas. Precipitação pluviométrica entre quinze e vinte milímetros, temperatura mínima de dezenove ponto oito graus e a máxima de vinte e seis. Pra quinta-feira o tempo permanece instável devido a entrada de frente fria e o céu é predominado por nuvens. Há previsão de chuva ao longo do dia com intensidade moderada acompanhada de temporais e trovoadas. Precipitação pluviométrica prevista entre quarenta e cinquenta milímetros, temperatura mínima de vinte graus Celsius a máxima de vinte e cinco. Nível atual do Rio Sapucaí oitocentos e quarenta ponto trinta e seis metros. Está em situação normal. Foi uma tomada feita, medição feita às nove horas da manhã de hoje. São notícias que estão no destaque do conexão Itajubá ponto com ponto BR. Covid dezenove quase sessenta e nove milhões de pessoas estão com dose de reforço atrasada. Temporais já provocaram situação de emergência em cento e vinte cidades mineiras. Mega Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio estimado em três milhões de reais. Braile, acessibilidade melhora no Brasil, mas ainda precisa avançar. Essas são notícias que estão no conexão Itajubá ponto com ponto BR de hoje. Recados. Governo de Minas lança editais de concursos para polícia militar. São mais de dois mil oitocentas vagas para soldados e cento e oitenta para oficiais. As inscrições serão abertas no dia primeiro de março. Para concorrer é preciso ser brasileiro, ter título de bacharel em direito para oficial e ter concluído nível superior em qualquer área para soldado. Também é necessário ter entre dezoito e trinta anos, altura mínima de um metro e sessenta e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. Mais informações podem ser obtidas no site da Polícia Militar, WWW ponto policiamilitar ponto MG ponto GOV ponto BR. este é o boletim conexão deste dia quatro de janeiro de dois mil e vinte e três, quarta-feira. Tchau. 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 Tchau.